A Polícia Civil do Paraná e a Polícia Militar foram para as ruas em vários municípios do Sudoeste do Estado, os alvos envolvidos com tráfico de drogas e organizações criminosas com atuação em toda a região. Segundo a delegada de Polícia Civil Aline Simadon, a operação conjunta foi fruto de um ano de investigações de alta complexidade envolvendo o cumprimento de 174 mandados judiciais incluindo 74 de prisão preventiva e mandados de prisão temporária e 100 mandados de busca e apreensão. Durante a entrevista coletiva em Palmas na manhã de hoje, o jornalista João Pimenta conversou em colaboração com a TV Sudoeste com a delegada Aline, o delegado Kelvin Bressan e o comandante da Polícia Militar, Capitão Bueno, sobre a operação. Dessa operação a gente conseguiu então lograr êxito em aproximadamente 68 mandados de prisão dos 74, são alguns 6 foragidos. No total, 74 de prisão e 100 de busca e apreensão. Dessa 74 de prisão, aproximadamente 64 foram cumpridos de prisão preventiva ou temporária, fora mais de 20 prisões em flagrante que a gente obteve. Pelos nossos cálculos preliminar, porque a gente não tem ainda o resultado, aproximadamente então ali mais de 80, 90 prisões na data de hoje. Durante o cumprimento dos mandados de prisão, de busca e apreensão, um homem morreu em confronto com a polícia. Ele ainda não foi identificado oficialmente pelas autoridades. Um dos alvos aí, acabou reagindo quando da abordagem pela nossa equipe, a equipe era do batalhão de fronteira, né, equipe especializada, tática e no momento da abordagem o suspeito então reagiu de posse de um revólver 38, né, a fim de tentar efetuar os disparos contra a equipe, do que a equipe precisou se defender, vindo a incapacitar o mesmo, né. Logo em seguida, foi constatado que o suspeito veio a óbito no local. A operação se estendeu pelos estádios do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mobilizando mais de 500 policiais, incluindo o suporte aéreo de helicóptero da Polícia Civil do Paraná e cães policiais da Polícia Civil e Polícia Militar. Segundo o delegado Kelvin, um dos principais alvos era um criminoso que residia em Palmas. Nosso principal alvo nessa operação era um fornecedor de muita gente, segundo a nossa investigação, né, suspeito de ser o fornecedor de muitos outros traficantes aqui na cidade, como revelam, por exemplo, os tratos bancários que nós obtivemos com autorização judicial e com uma movimentação substancial, né, de aproximadamente 6 milhões de reais em movimentação bancária em cerca de dois anos. Então, ele foi preso em flagrante, né, pelo crime de tráfico de drogas, foi localizado uma quantidade de substância ilícita na residência e, né, foi conduzido. Então, agora a investigação prossegue para, né, delimitar todas as condutas que foram praticadas, quantificar esse lucro ilícito que ele teve, né, e prosseguir com a descapitalização. Obrigado. Obrigado.